Ela Fitzgerald foi, pra quem a conhece, evidentemente a maior cantora de todos os tempos. Ela cantava jazz, mas ela cantava tudo. Ela tinha familiaridade com todos os estilos, cantou inclusive muita música brasileira, Tom Jobim especialmente, e foi um grande gênio da música. A Ella morreu há 27 anos, num dia 15 de junho. Foi uma das notícias mais tristes que eu já tive, porque realmente a humanidade ficou muito mais pobre quando ela morreu. A riqueza intelectual musical da Ella Fitzgerald foi incomparável. Nunca houve músico que pudesse fazer o que ela fez. Não importa em que instrumento, o que ela fazia com a voz, espontaneamente, ninguém nunca conseguiu fazer. Os músicos fazem escalas, mas ela criava. Ela criava e voava. E corria riscos, muitos riscos. Essa mulher começou a vida, não conheceu o pai, o padrasto a violentou quando a mãe morreu. Ela foi internada no orfanato, fugiu, ficou morando na rua há um tempo. Enfim, ela começou mal. Mas ela queria dançar e foi para um concurso de calouros para dançar. Mas havia dançarinos incríveis. Ela disse, não tem jeito que eu vá ganhar dessa dupla aí. E aí ela resolveu cantar, perguntar se ela podia cantar. Ela disse, é, eu posso cantar então. E cantou mal. E então, mas viram que ela cantava bem. Que ela estava nervosa. Então deixaram ela para o final e ela voltou. E aí ela cantou como ela cantava maravilhosamente. E ganhou. Foi muito aplaudida e ganhou. E conseguiu através de pessoas que estavam presentes. Eu creio que o Benny Carter conseguiu emprego para ela. numa orquestra. Ou foi, talvez, outra pessoa. Mas o Benny Carter estava presente e assistiu. E Chick Webb deu uma chance para ela. E foi um sucesso imediatamente. Ela começou a gravar discos e fazer sucesso ainda adolescente. O seu talento foi crescendo de uma forma extraordinária. Há cantores que começam bem e depois vão decaindo. Ela foi o contrário. Ela começou cantando canções mais ou menos medíocres. Que chamavam novelty songs. E depois, especialmente quando foi... Começou a trabalhar com o empresário Norman Granz. Que era um homem cultíssimo, muito inteligente. Começou a colocá-la em situações nas quais ela podia realmente mostrar tudo o que ela era capaz de fazer. E ela era capaz de fazer barbaridades. Uma voz muito extensa, de três oitavas. E aos agudos, mais impressionante, de um brilho incrível. E de uma perfeição, de afinação, de beleza, de propriedade. E o swing, o domínio do tempo. Então ela atacava as notas nos momentos Em que realmente aquilo carregava as pessoas com a música. E Ella Fitzgerald teve uma característica, ao meu ver, que foi a de tomar posse, a cada fase da carreira dela, De uma liberdade maior. Eu acho que isso é a sua maior contribuição. Quem escuta Ella Fitzgerald improvisar, ou cantar em geral, mas sobretudo quando ela improvisa, Se torna uma pessoa mais livre. Qualquer um que escute o que ela faz, se torna mais livre. Porque vê como ela aproveitava o tempo, As oportunidades que o tempo dá, Para reorganizar as ideias, E apresentá-las de uma maneira mais interessante, Mais poderosa, Mais eloquente. Até o fim da vida, Ela desenvolveu essas capacidades De reorganização dentro do espaço temporal, Do ritmo, E utilizando-se de notas também Que não estariam necessariamente Sendo utilizadas dentro da composição. Então, eu festejo aqui Os 27 anos da sua morte, Tendo certeza de que ela deve estar Intercedendo por nós Um mundo tão miserável de hoje, Tão pobre, Não pobre de comida, nem de dinheiro. Ao contrário, Talvez haja em excesso Dinheiro no mundo. Comida falta para alguns, Mas já não para tantos, Como no tempo dela. Ela deve ter conhecido a fome muito bem. Mas, Ela Fitzgerald Vê claramente de onde ela está A miséria Da nossa civilização. Os maltratos Que os verdadeiros artistas Sofrem hoje, Não conseguindo espaço Em parte alguma. Porque o detestável rock Ocupa todos os espaços. Rock É A música mais burra Que já foi escrita. Todas as composições de rock São pobres. Todas as composições de rock Mesmo as melhorezinhas Ficam a dever muito As grandes canções Que a ela Fitzgerald Celebrizou. Ela cantou alguns rocks Ela sempre gostou De De experimentar tudo. Mas aqueles rockzinhos Nem mesmo O talento fenomenal da ela Ela conseguiu transformá-los Em coisa que preste. E tem que ter alguém Com coragem de dizer isso Porque todo mundo tem medo De falar mal do rock. Todos sabem. Todo mundo que tem Cultura musical Sabe que o rock Nunca valeu nada. Valeu no começo. Né? Mama Thornton Era muito boa. Mas aí A porcaria do Elvis Presley Pegou as músicas dela E Banalizou. E é isso. A partir de Elvis Presley Não veio nada Que prestasse. Nada. Enfim Eu sei que vou arrumar Muito inimigo Com isso que eu estou dizendo Mas a verdade Tem que ser dita Doa a quem doer. É uma É uma Frase antiga Que tem muito valor. Então A ela Fez jazz. É. Não era uma cantora de blues Mas fez blues também. E fez música brasileira Com muita categoria. Ela abraça Jobim É um álbum duplo Que vale a pena conhecer. Então vale a pena A todos aqueles Que querem ficar mais inteligentes E mais livres Escutar Ela fez Gerald Em todas as fases Da sua carreira. Especialmente Depois dos anos 70. Eu diria que O ápice Foi em 79 Que ela estava Muito vigorosa Nesse ano. É isso gente. Viva A inteligência A voz A afinação A criatividade O ritmo E o amor De Ella Fitzgerald Nossa querida Amiga 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 Amiga